Música Muito bem, 49ª FAP no penúltimo dia, show de Jadze e Jadson, penúltimo dia do rodeio também. Bom, como nós já dissemos, fizemos aquele suspense, hoje é o dia do desafio. Estamos no parque da FAP, onde nos desafiamos a andar no kamikaze, que o Vinícius vai mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu, Ariane, o Samuel, o Robson que tá ali atrás, ah, ele vai descer do carrinho ali agora, vamos esperar ele. E o Renan, né, o Renan que tá afônico, mas eu acho que ele tá mesmo, é... Olha ele aí. Acho que eu perdi essa, rapaz. Desafio aceito? Desafio do quê? Kamikaze? Yes. A gente já conversou sobre isso aí. Vamos, vamos, o cavalinho. Eu já falei que nesse negócio não ando. Vai colocar o fraldão. Não sei, você gosta de fraldão, o kamikaze. Fazer um pouco, né, vai colocar o fraldão. Não sei, vai colocar o fraldão. Cavalinho, cavalinho, cavalinho. No cavalinho eu vou, cavalinho eu vou. No cavalinho. Carrossel, o que tiver aí, mas kamikaze. Quer dizer que se eu não for, eu vou usar o fraldão já, é assim? É, é. Não sei, vamos ver. O brinquedo vai ser uma matéria bem bacana aqui no canal Sun. 21, qualidade digital. É aqui. E agora, Edu, chegou o grande momento. Meu ingresso já tá na mão. Depois que a gente andou em todos os brinquedos aqui do parque, o kamikaze aqui atrás agora é o nosso desafio final. Me parece que tem gente que amarelou mesmo, Edu. É, eu tô vendo ali, ele foi no carrossel, ele foi até no tiro ao alvo. Mas no kamikaze ele vai ficar com a fralda. E o Samuel também, vão dividir a fralda entre dois. Tá? Olha lá. Eu vou na montanha-russa, depois eu vou explicar um pouquinho da montanha-russa. Eu tô sem voz total. A gente vai usar uma GoPro pra filmar o momento. E tem gente que já tá regando. Olha, minha voz tá horrível, mas tem gente que já tá regando. Depois eu mostro pra você. E a gente vai usar um equipamento bacana aqui pra poder mostrar a sensação lá de dentro do brinquedo. Vão mesmo? Bora lá? Não dá pra trocar isso aqui em chuva, não? Não dá. Vambora. Partiu! Vambora. 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 Que é o Guar! É que é a festa melhor! É um pouquinho de um pouquinho de um pouquinho! É um pouquinho mais! É um pouquinho mais! Eu não vou achar de emoção, né? É o Guarra, tá? É legal! Sim! Dime aquele padelinho! Isso é impressionante! Siga a lei, 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 A lei. Siga a lei, A lei, A lei, A lei, A lei, A lei, A lei. Fogadão está saída da uma pessoa em uma criminal. Está em seu lugar, está em seu lugar. E aí, você tá? Você tá? Você tá? Você tá? E aí, você tá? Você tá? Você tá? 피�ia, você tá? Get back! You've been struck by a snood criminal! I'm going to get off! I'm going to get off! Oh my God! She's gonna get off! Sensacional! Look at the sound of the people! The heart. You are my little heart. Meu Deus, eu não vou ficar com a salda. Nem eu. Sai daqui, gente. Vamos lá, vamos lá. Ariane, eu não sei quanto tempo ele fica subindo, descendo, é um desafio a gravidade, mas a impressão para quem está lá dentro é que a gente fica 10 minutos lá dentro, virando, descendo. Jesus, o coração está... A milhão, né? A milhão. Pelo menos eu não vou sair daqui com fralda. Nem eu. Aceitei o desafio e cumpri o desafio. Toma, Renan. Toma, Robson. Toma, Samuel. Um beijo. E, ó, meu, para não ficar muito feio, não muito, Samuel, você me coloca cada uma, hein, cara? Eu resolvi aceitar a montanha-russa. Gente, não tenho biotipo para isso, cara. Eu desmaio, eu faço fechando. Eu estou sem voz, cara. É muito feio falar sem voz. Eu consegui convencer o Renan a ir na montanha-russa com a gente, porque ele era um cavalinho. Eu falei, não, um cavalinho muito chato, cara. Ele ia regar. A gente vai agora um pouquinho falar da montanha-russa. No Brasil existe a maior montanha-russa da América Latina, que é a Montezuma, fica no Hopi Hari. Ela tem 44 metros de altura e ela tem uma queda de 103 km por hora. Essa montanha-russa aqui, ela é pequena, mas ela é rápida. Nos Estados Unidos, a Carolina do Norte, a montanha-russa Fury 325, a Fury é 325. Ela tem 100 metros de altura e a queda, a velocidade chega a 153 km por hora. Então nós vamos nessa aqui, o meu desafio do Renan aqui, a gente vai curtir um pouquinho. Só vou completar aqui pra vocês entenderem porque eu estou com medo, você não sabe. Eu já fui na do Hopi Hari. Ah, você foi? Eu desmaiei. Ela balança demais. Eu adoro a do Hopi Hari, cara. É uma loucura. Eu apaguei. Você sabe que tem um pedaço que você passa ali que tira a foto de todo mundo, né? Deixa eu fazer uma... Eu saia assim, ó. Deixa eu fazer uma perada ruim que nem você fez. Eu também apaguei. Apaguei pra andar. Nossa, que ruim. Pois dessa, só me resta andar nisso aqui mesmo. Vamos lá. E aí? Você tá com o velho? Tô morrando umas caras assim ó Vai travar Renan? Será? Travou Você tá preparado? Vai, vem voando O Lúcio é o maior Vem com a bola aí ó Vem com a bola, tá bom A bola tá ali ó Vem com a bola Vamos lá! 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 Mas cadinho! Cadinho de nada! Cadinho de nada! Bate! 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 Uhuu! 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 Aê! Acabou, 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 acabou! Bate, 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 bate! Bate! Ha, ha, ha! Ele é bem brasileiro! Calma, é lá! Calma, é lá! Morreu! O que é seu lado? Tá bem, cara? Tá bem aí! Ha, ha, ha! Tá bem aí! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! O que é seu maior lá em cima? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! É o outro que ainda foi! Contra a roça é uma delícia, é isso aí! A adrenalina pura e o garoto que aguentou bem! Canal Sam, 21, qualidade é aqui! Valeu! E medo também aqui! Vambora! Essa foi a nossa tarde aqui no parque da 49ª FAP, Ourinhos. Edu Bala depois do Kamikaze, não aguentou, foi embora e nós vamos ficando por aqui. Ninguém levou o troféu fralda de ouro, nós nos divertimos bastante. E já sabe, né? A gente se encontra à noite para mais um show da 49ª FAP. Valeu! E até lá! FAP 2015 A maior festa de portões aberto do país. Organização GFAP FAP 2015